A gente sabe, e o Luciano fez um bom retrospecto do histório da atividade de telecomunicações, que hoje em dia passa a ser cada vez mais relevante a plataforma de telecomunicações que a gente tem para que outros serviços possam ser desenvolvidos. Inicialmente, de fato, a gente tinha uma simples conexão à internet para fazer coisas básicas, hoje a gente tem tanto serviço agregado a isso, que realmente o tamanho desse mercado passa a ser, em algumas situações, muito mais relevante em termos de valores que a própria telecomunicações. E é esse aspecto que eu gostaria de ressaltar. Se a gente não tomar cuidado no Brasil e não permitir que as empresas de telecomunicações invistam adequadamente nas redes, nós vamos sofrer não só na rede de telecomunicações que o país tem, mas no desenvolvimento de todos os negócios. A gente compara os países e a gente percebe que a gente está muito mal acompanhado. Aqui nós estamos trazendo carga tributária versus receita líquida das companhias, e depois acho que o César vai mencionar sobre isso, as margens de lucro, provavelmente que as empresas de telecom devem tirar do Brasil, comparadas dos lugares, isso é pior, porque com uma carga tributária dessa, provavelmente eu tenho que entregar dinheiro para o governo e não consigo investir. Ou, mesmo que eu fosse usar a mesma quantidade de recursos no país, eu poderia estar usando muito mais o desenvolvimento da rede do que simplesmente entregar tributos a um país que não tenha usado adequadamente aquela arrecadação. Mas qual é o aspecto relevante? A gente vê os países mais desenvolvidos em rede de telecomunicações e tem uma política completamente diferente da nossa. Mas é o oposto. Eu, coincidentemente, já tive na Coreia do Sul, já tive na Austrália, já tive nos Estados Unidos, já tive na Espanha, já tive no Reino Unido, e as redes de telecomunicações são muito melhores que as nossas. Muito melhores. Na Índia. E eles têm um desenvolvimento de tudo aquilo que é agregado à rede de telecomunicações também muito mais desenvolvido que o nosso. Então, eu vejo muitas vezes a gente falar que nós precisamos ter um polo do Vale do Silício aqui no Brasil, como existem, como existe em Israel, como existe hoje em dia até em Nova Iorque, como existe em vários outros países. Nós não vamos ter polo de Vale do Silício nunca aqui. Com o que eu permito que as empresas de telecomunicações investam nas suas redes. Sem rede boa, a gente não tem o outro mercado. Se a gente não tem o outro mercado, nós vamos ter o quê tributar? Nós não vamos ter nem polo, nem recursos, nem investimento e nem tributação. Então, o meu medo é a gente, com isso, estar matando um pouco a galinha dos ovos de ouro. A gente não permite ninguém se desenvolver, não vamos ter polo de desenvolvimento relacionado à era digital no Brasil. E, evidentemente, se a gente não tem recursos, não tem emprego, não tem desenvolvimento, não temos recratação. Então, parece ser um ciclo vicioso. E é isso que eu estou propondo que a gente possa romper. Exclusivamente em relação a esse aspecto, então, aquilo que eu falo, a expansão da rede de telecomunicações, quer dizer, acessar o país inteiro, ter rede adequada em uma velocidade que permita agregar outros serviços, é tudo na área de tecnologia. Então, se eu não consigo ter uma rede funcionando em uma velocidade adequada, eu não consigo ter os serviços agregados. Todo mundo sabe o que é baixar um filme utilizando uma rede de telecomunicações completamente desenvolvida, em que você faz o negócio em 15 segundos, ou você demorar 15 minutos para poder... Ou 15 minutos, às vezes 30 minutos. Eu estava em um hotel na Bahia esse final de semana, eu fui baixar um filme, porque eu não queria mais ver os filmes da Latam, e eu fui baixar um filme. Demorou 45 minutos para baixar um filme do iTunes. É surreal. É simplesmente surreal. Dá vontade de largar no meio e falar, não quero mais isso. Ou seja, a minha visão, e a gente pode ver por um mapa mundial, que esses recursos que estão sendo aplicados indevidamente nisso, eles deveriam ter sido aplicados nem em tecnologia, para o mercado poder ser desenvolvido. A gente deveria ter redes muito melhor desenvolvidas. Então, a consequência é uma espiral negativa. A gente toma recurso dessas empresas, essas empresas não conseguem investir adequadamente, ou mesmo comparada a outros países, investe menos, investindo menos nas redes, vão ter redes piores, nós nunca vamos ter um polo de negócios atrativo para que essas empresas possam ficar no Brasil. A rede não se desenvolve, não se envolve todo o mercado de aplicativo, software as a service, agora a internet das coisas, que eu, infelizmente, não pude estar aqui ontem e hoje de manhã, mas imagino ter sido um dos grandes tópicos das discussões dos outros painéis. A gente está sabendo um mundo que está todo baseado na capacidade que a sua rede tem de transmitir dados, e nós não temos rede para transmitir dados. Então, o mundo, certamente, vai se desenvolver muito mais que a gente. Nesse aspecto da carga tributária, que eu gostaria já de me dedicar a esse ponto dessa ação, que está no Supremo, porque foi um dos temas propostos para o painel, e, coincidentemente, eu sou o advogado, represento o Sinditele Brasil, que ingressou como amicus curi nessa ação. Qual é a ideia da ação? Essa é uma ação promovida pela Lojas Americanas, se não me engano, no estado de Santa Catarina, e a disputa é a seguinte, Lojas Americanas diz, se esse é um imposto que, pela Constituição, deveria ser informada pelo princípio da essencialidade, as alíquotas de energia e telecomunicações, especificamente, não deveriam ser colocadas em um patamar distinto do que as alíquotas de outros produtos supérfluos? Será que é razoável eu tributar com a maior alíquota, ou com a alíquota no teto, ou, às vezes, com situações em que existe até fundo de pobreza, o cálculo do ICMS é por dentro, existem algumas contas de estados que cobram ICMS a alíquota real de 50 e poucos por cento. Será que é razoável eu ter serviços essenciais, como telecomunicações e energia? E o Supremo, em algumas situações, que não discutia tributação, já disse que são serviços essenciais. É razoável eu ter esses serviços tributados às maiores alíquotas? O ministro Marco Aurélio reconheceu essa ação como repercussão geral. Algumas entidades ingressaram, como a Micos Curi, e eu participo disso porque sou advogado do Cinde Telebrasil, o que foi aceito como a Micos Curi nessa ação, a ação que os debates agora estão começando. O que chama a atenção? Eu peguei o decreto de São Paulo, Luciano, para exemplificar, mas São Paulo não tem as piores alíquotas nesse aspecto. A alíquota de São Paulo é alta, é no teto, mas nós temos outros estados com alíquotas muito mais gravosas. Eu só peguei porque estava à mão e era fácil mostrar a comparação. E, em relação a isso, não tem nenhuma crítica específica ao Estado de São Paulo, além de todos os estados nesse aspecto, eles foram mais ou menos para o mesmo caminho. Evidentemente, porque são as atividades que você tem mais facilidade para arrecadar. Você vai nas concessionárias e pegar duas, três concessionárias de energia, mais três ou quatro concessionárias de telecomunicações, você tem uma arrecadação brutal imediatamente, não tem a menor dúvida disso. Mas será que a ideia aqui era simplesmente arrecadar? Será que o imposto permite que isso aconteça? O exemplo que eu quero dar aqui é o seguinte, nós estamos no patamar, quer dizer, se esse princípio da insercialidade, que está na Constituição, deve informar a forma de tributação do ICMS, será que é razoável ter serviço de comunicação e energia junto com bebidas alcoólicas, fumo, perfume, adoro perfume, botei hoje para pegar, é delicioso, mas será que eu tenho que pagar a mesma alíquota? Motocicleta, asa delta, fogos de artifício, armas, paga a mesma alíquota para arma, do que para energia e telecomunicações. Eu quero que as atividades tenham o mesmo nível de desenvolvimento, é isso que o país, como nação, quer. Então, me parece aqui existir alguma coisa que tem que ser efetivamente discutido. Foi muito razoável o reconhecimento de repercussão geral nesse tema. Eu acho que o setor tem que se concentrar nessa discussão, nessa atividade. Evidentemente que não falo sobre o aspecto da política pública e da cada ação, e, Luciano, te dou toda a razão quando eu vejo uma atividade que não está sendo tributada, tem que ser... Atividade que gera riqueza, tem que ser tributada, eu acho que é obrigação de todas elas, mas tem que ser tributada de maneira adequada, de acordo com os princípios constitucionais, e de maneira equânime. Eu tributar uma atividade que gera o que está relacionado às coisas essenciais da população no mesmo patamar de arma me parece ser inadequado, mas eu acho que uma concentração do desenvolvimento dessa ação, que pode obrigar os Estados a não mais tributar energia e intercomunicações nesses patamares que permitam a nossa rede de intercomunicações se desenvolver, eu acho muito razoável. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto específico. Eu já estou no meio do final para a minha apresentação, eu queria mostrar mais duas coisas para vocês que me parecem ser relevantes. O primeiro aspecto está relacionado à questão de demonstração de insegurança jurídica, em seguida eu vou mostrar exemplos positivos e negativos do que eu entendo podem as autoridades públicas contribuir ou não contribuir com essa questão, que era o ponto final lá da minha exposição inicial. Qual era o histórico tributário que a gente tinha em relação à questão? Inicialmente, há 20 anos atrás, quando a gente não tinha toda a atividade de internet, todos os serviços agregados a ela, a questão era mais simples, de fato a gente tinha o ICMS Comunicação, que a gente denominava comunicação, totalmente relacionado à infraestrutura de telecomunicações. Então a minha empresa tinha infraestrutura de telecomunicações, a gente tinha licença na Anatel, ela era tributada pelo ICMS Telecomunicações e eu tinha, do outro lado, com pouquíssimos problemas, os serviços sendo tributados pelo ISS, os que estavam listados, até porque pelas várias manifestações do Poder Judiciário, só aqueles que efetivamente estão listados e bem identificados poderiam ser tributados, há uma alíquota de 2 a 5, não vou entrar em benefícios fiscais municipais, mas essa era a regra, e eu tinha serviços não listados numa situação de não incidência. Então, quer dizer, os municípios, se quisessem que determinados serviços pudessem ser tributados, deveriam pleitear isso via aprovação de lei complementar no Congresso, uma vez aprovada a lei complementar, eles podiam absorver nas suas leis locais municipais, e, a partir daí, se fazia tributação por essa ideia de taxa de atividade. O que acabou acontecendo recentemente? O Luciano mesmo mencionou, existia uma determinada atividade que já produz muita riqueza e vai produzir muito mais, relacionada a bens digitais. Tudo aquilo que era digital e não estava num conceito imediato de mercadoria relacionada a bem físico, começou a produzir muita riqueza e tanto estados como municípios passaram a ficar de olho nessa história. Recentemente, no início do ano, no final do ano passado, depois de um decreto ditado por São Paulo, foi aprovado um convênio com o FAS que cria uma nova base de incidência de CMS e mercadorias voltadas a bens digitais. Então, aquela ideia de alguma coisa quase que binária, eu tenho CMS para situações com mercadoria física e serviços para o ISS num campo bem distinto de incidência, começou a ficar não tão claro. E é aí que eu vou entrando no aspecto da insegurança jurídica. Hoje em dia, a gente tem que fazer, pelo menos, três análises aqui. O que acontece com esse cenário de insegurança jurídica? Primeiro, quando eu vou falar de comunicação, eu não estou mais ligado à ideia de infraestrutura de comunicações, é aí numa visão bem pragmática, escapando um pouco de eventuais problemas de conceituação que a gente pode ter em relação ao tema, como o Luciano bem demonstrou. A gente tem divergências em relação à questão da conceituação. Ainda tem, os tribunais já não tomaram uma decisão completamente definitiva em relação a esse ponto, mas o fato é que o Estado, hoje em dia, tem uma visão que comunicação absorve qualquer coisa. E essa visão vem sendo alterada ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. E eu posso falar disso muito bem porque representei as empresas de internet naquela disputa relacionada à tributação dos provedores de acesso à internet. O Estado entendeu que aquilo era um serviço de comunicação. Nós disputamos a matéria durante cinco, seis anos na esfera administrativa, mais uns oito na esfera judicial, até que se aprovou uma súmula no STJ e depois o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria não era de repercussão geral. Ou seja, definitivamente, provedores de acesso à internet que não tinham infraestrutura, provedores puros, que não tinham licença na Anatel, não deveriam pagar a SMS. Um mês depois, o Estado passou a tributar a publicidade. Nenhuma das empresas tinha autor de infração em publicidade. Muito embora fizessem publicidade. Há muitos anos. Alguma delas há décadas. Ninguém tinha autuação. Um mês depois, todas passaram a ter autuação. Nesse aspecto é que eu falo que as autoridades públicas têm um papel de mostrar segurança jurídica. Se perdemos uma disputa em relação ao SMS, provedor de acesso à internet, existia uma receita ali que não estava sendo tributada, nem pelos Estados, nem pelos municípios, se pretendia fazer alguma coisa, poderia o Estado ter dado voz de legalidade. Eu vou passar a tributar isso. Mas daqui para frente. Simplesmente falar com as mesmas empresas com que ela disputou por anos uma determinada matéria e perdeu. E um mês depois da decisão do Supremo falar agora que eu vou cobrar a sua publicidade, uma coisa que eu nunca te autuei. Eu não sei se sua perspectiva... Eu não estou nem falando da possibilidade da legalidade. Talvez tenha o Estado condições de lavrar o autor de infração. Estou falando de sua perspectiva de proporcionar segurança jurídica para desenvolvimento de negócio. Será que é a melhor ideia? Lembrando que, no Estado de São Paulo, a alíquota de SMS é 25%. As multas por não cumprimento de obrigação acessória, porque eles não emitiam nota, de 50% do valor da operação. Então, nós estamos falando de 75% do valor das operações, mais juros, que é maior que a Selic. Não tem empresa que possa pagar isso. Não tem negócio que sobreviva com contingências passadas de valores de 80% do valor da sua receita. Não tem. Simplesmente não tem. O que piorou nisso? Então, comunicação, hoje em dia, eu não sei bem qual é o tamanho dessa palavra, não sei bem o que ela pode atingir. Mercadorias relacionadas a bens digitais, eu também ainda não sei porque foi aprovado o convênio, mas eu não tenho isso bem regulamentado. Ela certamente vai atingir algum tipo de software, ela vai atingir bens digitais. Eu vi que no decreto, o Luciano depois, se quiser esclarecer, eu não sei se ele tem condições de esclarecer, o próprio decreto de São Paulo fala em download, em streaming. É a primeira vez que eu já falava em streaming em uma norma relacionada ao imposto estadual, que para mim é uma novidade. Então, a gente tem aqui uma abrangência bem grande do tipo de atividade que está sendo relacionada a isso. E o pior, Luciano, e aqui que é a minha maior preocupação, os municípios, que sempre foram muito tímidos em relação ao assunto, e eu vou mostrar agora em seguida, passaram a dizer o seguinte, escuta, eu não consigo aprovar o projeto de lei complementar, eu fiz tentativas, o presidente vetou algumas vezes, eu vou é legislar também, ver a portaria, porque não é possível que São Paulo vai ficar lavrando autoinflação sobre publicidade de CMS e o município vai perder essa arrecadação. Eu acho que isso é serviço, então eu vou cobrar também. Então, a gente realmente está numa situação, esquecendo por um segundo, muito embora seja uma apresentação vinda por um advogado, mas esquecendo por um segundo da legalidade, a gente está numa situação de confusão e incerteza sobre a perspectiva de desenvolvimento de negócio, que toda vez que eu faço uma viagem para o Vale do Silício, para ter que explicar para uma das empresas que são minhas clientes, se ele pode vir com segurança para o Brasil e instalar sua companhia aqui, eu tenho que pensar cem vezes para responder que sim. Porque no dia seguinte ele vai ter... a indústria não está pagando, então ele não vai pagar a CMS sobre publicidade, ele vai ter um alto de infração de 80% da receita, ao mesmo tempo o município também quer aquela mesma tributação, ele fala para você, não sei nem para quem pagar, eu vou pagar. Então, se a gente não parar e começar a refletir iniciativa privada, fazendo as suas movimentações e o setor público não sentar e tentar encontrar uma maneira conjunta de solucionar essa questão, nós vamos ficar sem a galinha dos ovos de ouro. Todos nós vamos ficar sem a galinha dos ovos de ouro. Esse é o ponto mais relevante que eu gostaria de mostrar. Solução definitiva, eu não vou nem me concentrar muito nisso, eu acho que depois o Sérgio vai tratar um pouquinho de fusão de piscofins, o eventual IVA, então eu nem vou me concentrar muito nisso. Evidentemente que a melhor solução para todos nós seria uma reforma tributária que criasse um IVA, um valor sobre valor agregado, que pudesse colocar todos esses tributos na mesma cesta, ou seja, estados e municípios não precisariam brigar sobre isso. era uma alíquota, estava definido, era um campo de incidência, arrecadação repartida, ponto final. O professor Eurico, da GV, ele até tem uma proposta agora, eu não vou me estender, mas só para dar uma ideia. Levando em consideração todas as dificuldades do federalismo brasileiro, o que ele tem proposto é o seguinte, vamos criar o mesmo para os três entes, não vamos tirar de ninguém. Então, o município não quer perder o poder de competência de legislar e arrecadar o ISS, não tem problema, os estados também continuam com o seu ICMS e o governo federal combina lá o Piscofins e vamos chamar tudo de, ele chama lá de uma contribuição, não importa, contribuição sobre valor agregado, mas vamos fazer igualzinha, é a mesma base, todo mundo tributa tudo, todas as atividades, a gente só regula a alíquota. Então, o município fica com 2%, o estado com 3%, o governo federal com 5%. Pelo menos não tem disputa, eu vou discutir carga com o governo, o governo quiser tributar mais, ele se explica para a população, mas não tem disputa, todos tributam com base na mesma legislação. Então, internet tem que pagar? Tem. Quanto é? Município 2%, estado 3%, governo federal 5%. Ponto. Não tem multa, não tem disputa, não tem juros, ou para nós não tem sobre as coisas essências, sobre o básico. Evidentemente que toda questão pode exigir uma interpretação, mas para nós sobre o básico, você não tem nenhum tipo de disputa. Essa poderia ser uma solução definitiva, uma reforma, eu mencionei aqui um ou dois modelos, mas qualquer modelo que botasse ordem nessa confusão relacionada aos campos de incidência e conflitos de competência de estados e municípios. Qual é a outra possibilidade da gente, em paralelo, permitir que o nosso sistema funcione com alguma segurança? E aí, eu mencionei aqui, como aspecto positivo, Luciano, você deve ter participado disso, e que, para mim, foi uma das primeiras vezes que eu vi isso acontecendo, e festejei muito no momento que essa regra foi publicada. depois da aprovação do convênio com o FAS, que dizia que os estados podiam tributar bens digitais, São Paulo absorveu esse convênio e editou uma regulamentação, essa que fala de download e streaming em relação aos bens que se estivessem transacionando, aquilo que eu mencionei, mas a regra do Estado de São Paulo fala assim, eu não vou cobrar agora, eu não tenho definição precisa do local do fato gerador. É muito difícil a gente ver isso acontecendo, e aí eu mostro uma boa experiência de poder público, de autoridade pública. Isso está uma confusão. Eu não tenho previsão na legislação, adoraria arrecadar amanhã ou até cobrar de modo retroativo. Mas não vou cobrar. Nós temos um problema, claro, de competência, de fato gerador. Existe o problema nas situações de operações interestaduais. Como é que eu saio cobrando amanhã e lavrando outro de infração com multa? As pessoas não sabiam que existia tributação sobre isso. Então, mostra que as autoridades públicas nesse momento podem tomar decisões conscientes até que se tenha uma organização melhor do sistema evitar que as pessoas que estavam de boa fé acreditando que não tinham tributações não sofram nenhum tipo de aplicação retroativa de regras. Então, Luciano, apontei o Decreto de São Paulo nesse aspecto como uma medida positiva de política pública na competência das autoridades públicas de fato em identificar uma situação em que não dá. Eu quero arrecadar isso, eu vou absorver a regra, mas ainda não dá. Eu ainda não tenho todos os elementos. O fato gerador não está bem definido. Eu vou gerar problemas se eu sair lavando autoinflação com essas características. posição ou uma experiência negativa que a gente teve em relação ao tema. O Luciano mencionou muito bem, o Estado de São Paulo entende que existe tributação do ICMS na categoria comunicação sob serviço de publicidade. A gente sabe muito bem que os municípios têm feito movimento para tributar. Está fora da lista do município, existiu por um certo tempo, ficou fora, e os municípios vêm tentando, via projeto de lei complementar, que existe uma inclusão. Existe um projeto de lei complementar e os municípios vêm atuando diretamente nisso, 386, que está em uma fase final de aprovação. A gente não sabe se vai ser aprovado, se o presidente da República vai manter o item ou não, mas existe uma tentativa de reinclusão do item de maneira razoável, via aprovação do item no Congresso Nacional, que é como se tem que fazer em um país organizado como o nosso. que fez o município de São Paulo agora em março? Esse é o item, inserção de textos, desenhos, outros materiais de propaganda e publicidade, ou seja, era inserção de material publicitário, veiculação de material publicitário em qualquer meio que não televisão e rádio. O que fez o município de São Paulo? Depois de 15 anos editando consulta dizendo que isso aqui não tinha tributação porque não estava no item da lista específico, eu lembrei que tem um outro item, que fala das agências de publicidade. É mais ou menos a mesma coisa, então eu posso incluir lá e para ficar melhor e a única maneira que ele pode fazer, como eu não estou criando o regra, eu vou fazer de maneira interpretativa, que dá efeitos retroativos. Então, inclusive, quem não vinha pagando com base em consultas minhas e posição clara da administração, quem sabe pode levar uma outra inflação amanhã. Ele revoga as consultas e fala, quer saber, então agora eu posso tributar por meio de um parecer não nativo interpretativo. Ao mesmo tempo, a gente vê claramente os municípios fazendo movimento e aprovação do projeto de lei no Congresso. Isso não é a posição, na minha visão, adequada de política pública com o objetivo de propiciar segurança jurídica, que foi a fala, foi o termo que deve ter que extrair da manifestação, hoje em dia, do presidente da República. Então não pode ser assim. É legítimo que o município também fale como Estado, eu preciso arrecadar essa atividade que gera recursos para o país, eu tenho que criar subsistência para uma série de situações, mas não pode ser desse jeito, não pode ser afastando as empresas. Luciano, eu ouvi de várias empresas depois desse ato dizendo, eu vou embora de São Paulo, porque eu não vou ficar nesse caos, sendo tributado pelos estados, pelo município, tomando a autuação dos dois, eu prefiro ir para outro município. Ou prefiro começar a realizar minhas atividades direto em Miami, ou direto da Califórnia. Por que eu preciso instalar uma empresa aqui? É isso que a gente vai começar a viver. Então, indo diretamente para a minha conclusão e encerrando aqui a minha fala, porque eu já falei muito, sem dúvida nenhuma, e a conclusão é simples, reforma tributária, a gente deveria resgatar essa situação, por mais difícil que seja, ela é a solução definitiva. A gente tem que encontrar uma forma de tributação que não gere as consequências que vem gerando do ponto de vista de autuações, implicação de multas, insegurança jurídica, especialmente entre estados e municípios. Até que isso aconteça, acho que toda indústria, todo setor tem dever de alertar as autoridades públicas onde estão instaladas que isso não propicia desenvolvimento de negócios, que existem outras maneiras até para uma luta conjunta para a gente encontrar um modo de tributação que propicie desenvolvimento. Na maneira como a gente está hoje em dia, a gente não está propiciando isso para os investidores, como quis o presidente indicar ontem na sua fala. Então, é isso. É impossível defender que essas atividades não têm que ser tributadas. É impossível defender, pela riqueza que elas expressam. Mas também tem que ser feito de maneira adequada a propiciar a manutenção dessas empresas, envolvimento da economia e geração de empresas. São essas as minhas considerações. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou encerrando aqui. Obrigado. 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 Obrigado.